olá pessoal neste vídeo vou mostrar pra vocês como liberar ip para acessar a plataforma então você deve acessar o admin e configurações administrativas liberação de ip então receber aqui já todos os ip liberados deve acessar o site mil e p.com.br vai mostrar que qual é o cp seleciona ele dá um control c volta lá no admin adicionar ip aqui no campo observação é interessante você colocar seu nome ou agência que você é e colar aqui o ip então daí basta clicar no botão liberar ip agora é necessário ir lá no style editor fazer uma limpeza do cache e pronto o cp já vai estar liberado para acessar a loja